Agora nós começamos a ver os Shooks humanoides em Mato Ser Reino Slave, tendo a agradável surpresa de que uma delas é justamente a irmã do nosso protagonista, a Oba Wakura. E embora eu tenha feito um vídeo sobre a Oba e o que acontece com ela, hoje eu quero falar das Shooks humanoides como um todo, sobre como elas vivem escondidas dentro do mato, por que elas se tornaram Shooks humanoides, o que causou essa mutação delas, as coisas terríveis que os humanos fizeram com elas e claro, qual é o seu objetivo final. Hoje eu vou explicar todos os segredos das Shooks humanoides para vocês, então relaxem, deixa um likezão bolado aí embaixo e agora vamos para o vídeo. E claro, este vídeo contém spoilers, então assista na sua conta em risco. Para simplificar as coisas, as Shooks humanoides são basicamente mulheres que comeram os pêssegos, assim como a Kyouka ou a Shushu, porém em vez de ganhar poderes como acontece na maior parte dos casos, se tornando assim mulheres superpoderosas com poderes sobrenaturais, elas acabaram indo por outro lado e acabaram sonando Shooks humanoides. Ao comerem os pêssegos, em vez de ganhar a bênção do pêssego como acontece normalmente, os seus poderes acabaram saindo do controle, seja por eles serem muito fortes, pelo pêssego ser muito forte ou pelo ambiente onde elas estão, no caso o mato. O importante é que ao comer o pêssego, os seus poderes fogem do controle, o que acaba acarretando em uma mutação. E assim elas acabam sendo mutadas e se tornando uma raça evoluída entre humanos e Shooks. Shooks são principalmente os nativos do mato dessa outra dimensão de onde os pêssegos vêm. E os humanos, no caso as mulheres, são aquelas que podem ganhar poderes com o mato. E assim quando os seus poderes saem do controle, elas evoluem para um meio termo, mais forte que humanas, muitas vezes mais forte do que Shooks também, mas tendo características dos dois, sendo uma Shook humanoide. E sobre isso, sobre essa mutação, existem duas teorias. Uma é que eu fiz porque, se na mente, eu achei bem convincente que eu pensei. E a outra é uma teoria dada pela própria obra. Tipo, não foi confirmado, mas dentro da obra eles deram uma teoria. Agora eu vou explicar a minha e logo logo eu falo sobre a deles. Eu penso que isso acontece por conta de quão fracos são os humanos. Kyoka já falou anteriormente que nunca viu relatos de humanas se tornando tão poderosas quanto uma Shook humanoide ou de humanas se tornando Shooks humanoides. Claro, o lado das Shooks foi escondido por uma certa organização. Mas a parte dos poderes é real. Existem muitas humanas poderosíssimas, mas nenhuma tão poderosa quanto, por exemplo, a Oba. Mas se isso acontece por conta do seu baixo potencial evolutivo e, claro, falta de talento, faz sentido. Humanos são fracos. Nós somos muito inteligentes e conseguimos compensar nossa fraqueza com, é claro, nosso intelecto. Mas ainda somos muito fracos comparado com outros animais e seres vivos. Por isso, eu penso, pessoalmente, que se ao comer um pêssego a sua bênção for muito poderosa para o corpo de uma humana, uma humana não aguentaria, ela acabaria implodindo, morrendo, sei lá, algo do tipo. Afinal, o seu corpo não aguentaria sua bênção. Mas então, para evitar a morte do usuário, em vez de ter um poder tão grande que explodiria, mataria o usuário, o usuário acabaria sendo mutado. O pêssego acabaria influenciando em sua genética, assim meio que evoluindo a pessoa, onde a mulher se tornaria uma Shook humanoide. Afinal, já nos foi falado que as mulheres que se tornaram Shooks humanoides foram mutadas. Ou seja, aconteceu mutação genética junto com a influência sobrenatural dos pêssegos delas. Onde, nesse caso, porque elas seriam mutadas para Shooks ou próximas dos Shooks? Para mim, isso é simples. Os Shooks, creio eu, seriam as criaturas nativas do mato. E claro, eles são bem fortes comparados com humanos comuns. Apenas forças de defesa, mulheres que consumirão pêssego, podem lutar contra os Shooks. Ou seja, os Shooks, normalmente, são mais fortes que os humanos e possuem grandes habilidades. E eles, obviamente, são relacionados ao mato e o mato é relacionado aos pêssegos. Sem todos eles, um único mundo, um único ecossistema e o ambiente. O que nos diz que, de certa forma, de algum jeito, os pêssegos, querendo ou não, estão ligados aos Shooks. E assim, eu creio que quando acontece a mutação genética, os pêssegos mutam as mulheres para Shooks humanoides, justamente por conta dessa ligação. Por algum motivo, eles mutam as mulheres para Shooks humanoides, que são derivadas dos Shooks, pessoas que vivem no mato junto com os pêssegos. E vale a pena lembrar, amigos, que não é porque elas são Shooks humanoides, que todos os Shooks já foram humanos. Já foi dito na obra que os Shooks normais não são humanos e nunca foram humanos. Claro, alguma hora pode vir algum plot de que humanos podem ser transformados em Shooks de algum jeito. Mas a maior parte dos Shooks, os grandes inimigos que nós vemos todo episódio, eles não são humanos. Alguns podem até ter sido, talvez, se o autor quiser colocar isso, mas, até onde sabemos agora, não, eles nunca foram humanos. Onde, por outro lado, uma teoria que é falada dentro do mangá, o que a organização Umiou dentro do mangá pensa ser essa mutação, é venda das mulheres comendo os pêssegos dentro do mato. Isso acontece porque o mato, obviamente, está cheio de miasma na atmosfera, miasma esse que provavelmente é poderoso ou pode influenciar os pêssegos ou algo do tipo. Basicamente, da mesma forma que os pêssegos dão superpoderes, o mato em si também é especial, assim como os Shooks também são especiais, cheio de substâncias e coisas diferentes. Então, o mato em si está cheio de miasma, cheio de energia. Então, eles teorizam que as mulheres que comem pêssegos dentro do mato se tornam Shooks humanoides. E isso até que realmente faz sentido. Afinal, a Oba e as outras que nós conhecemos que se tornaram Shooks humanoides, sempre comeram seus pêssegos dentro do mato. Agora, se é o miasma que influencia ou outros fatores, isso é algo teorizado. Mas, de fato, é muito possível que ao comer um pêssego dentro do mato, o mundo local e, claro, um lugar cheio de energia, façam com que os poderes que elas recebam seja muito maior do que o normal, o que pode acarretar na mutação, como eu falei anteriormente. Então, as duas teorias não se invalidam. Pra mim, a teoria dentro da obra e a minha teoria meio que se completam até. Mas, claro, as duas são teorias, uma minha e a outra dentro do mangá. Não levem como completamente certo, porque não é confirmado ainda. E enquanto algumas mulheres, como a Oba, acabam se tornando Shooks humanoides e continuam vivendo bem dentro do mato, escondidas, infelizmente, algumas delas, no caso a maior parte delas, foram capturadas por um lugar chamado Agência Onmyou, que está relacionado ao mato e às forças de defesa. A Agência Onmyou é o grande inimigo delas e, claro, uma organização terrivelmente cruel. Eles, originalmente, são uma organização especial formada para estudar o mato e, claro, as coisas dentro dele, como os pêssegos, os Shooks ou até mesmo o próprio mundo. Eles são os cientistas dentro da força de defesa, basicamente. É como se fosse uma grande organização, enquanto de um lado tem os militares, do outro tem os cientistas. E eles são cientistas. Em algum momento, eles foram fundados e, então, construíram seu quartel general dentro do mato, cuidando da distribuição de pêssegos para as mulheres e, claro, pesquisando os mesmos também. Eles meio que usam as políticas e os benefícios do Japão para continuar com suas pesquisas dentro do mato, meio que se aproveitando e formando uma situação meio simbiótica. Eles fornecem coisas e recebem outras em troca. E os seus estudos dentro do mato se focam principalmente sobre os pêssegos e os Shooks, no caso, as duas coisas mais importantes deste outro mundo. Porém, em algum ponto que nós não sabemos, as mulheres que se tornaram Shooks foram descobertas por eles. Provavelmente porque alguma delas tentou procurar ajuda. Afinal, elas não pediram para serem monstros, elas são vítimas do próprio mato. Porém, em vez deles ajudarem essas mutações, ajudarem as mulheres, ajudarem as vítimas, eles seguiram por outro caminho. Os Onmyous começaram a fazer experimentos humanos nelas enquanto escondidos. Onde apenas os mais altos escalões sabem sobre isso. Tanto que a Kyouka e as outras não conheciam essa raça, as humanoides. Porque a agência Omyou escondeu isso de todos para fazer experimentos e, claro, não sofrer retaliação. Afinal, elas são vítimas, não monstros. E um exemplo de alguém que sabe é a comandante suprema das forças de defesa. E a pessoa que a Kyouka quer tirar do seu cargo para assumir. E dentre as Shooks humanoides, estava Naon, uma das companheiras de Aoba. Onde, graças a sua bênção que a torna intangível, ela conseguiu fugir dos Onmyou com sucesso. Onde, durante a sua fuga, graças a sua habilidade, ela pegaria as outras Shooks humanoides que estavam lá e levaria elas junto com ela. Fazendo assim uma grande fuga daquela maldita organização. E depois da fuga delas, com elas se escondendo, acabou resultando na criação da Vila Oculta. Uma vila escondida onde apenas as Shooks humanoides vivem. Onde, é claro, elas vivem e sobrevivem lá dentro, escondidas dos outros humanos. Onde, mais tarde, Aoba acabaria se encontrando com Nao e as outras Shooks. E assim, acabaria sendo introduzida a Vila Oculta. E se tornaria a sua chave por ser a mais forte. E, claro, após passarem algum tempo escondidas dentro do mato, elas poderiam até que tentar sair de lá, voltar para o mundo humano, para a Terra. Porém, infelizmente, os poucos humanos que elas conheceram após sua transformação, a trataram como monstros. E, obviamente, elas não são mais completamente humanas. Então, elas temem ir para a Terra e sofrer retaliação ou serem pegas novamente. E, por isso, elas escolheram viver dentro do mato até acharem uma cura. E, sim, elas estão procurando por uma cura para si mesmas. E uma coisa que todas as Shooks têm em comum, além de sua aparência Shookificada, é que após consumirem seus pêssegos, suas habilidades físicas ficariam muito superiores a daquelas que mantiveram aparências humanas. Ou seja, ambos os lados possuem a benção dos pêssegos. Mas, como apenas um lado foi mutado, apenas um lado se tornou muito mais forte que o normal. Então, as Shooks humanoides são muito mais fortes que as humanas comuns. E, dentre as Shooks humanoides, nós conhecemos, principalmente, três delas. Sendo uma, a Uba Wakura, a irmã do Yuki, que eu falei no vídeo passado, então não vou me repetir. Então, temos a Naon Yuno, que pode ficar intangível e permitiu que várias Shooks escapassem junto com ela, as libertando. E, inclusive, quando ela ainda era uma humana, ela era uma modelo. Fica na curiosidade aí para vocês. A Naon ama todas as coisas que são bonitas, incluindo, é claro, ela mesma, porque ela é maravilhosa segundo ela mesma. E isso é muito mostrado quando ela ficou se revelando para os outros enquanto se chamava de linda, mostrando que ela realmente tem uma grande autoimagem de si mesma, o que não é uma coisa ruim. Quando ela foi para o mato, ela acabou comendo um pêssego para se salvar, já que, obviamente, ela não foi porque queria ir. Porém, ela acabaria sendo achada pela agência Omio, que então a sequestraria e a levaria para os experimentos. As capacidades físicas dela, obviamente, são como a Jaoba, muito grandes, mas sua real habilidade é o poder beleza oculta, onde ela permite que Naon passe por objetos sólidos, sejam orgânicos ou não. Ou seja, ela pode atravessar parede, chão, pessoas físicas, armas, qualquer coisa ela pode atravessar. E, além da Naon, nós temos Coco Zenibaku, a mais nova do grupo, que é tratada como uma irmã mais nova. A Coco é alguém alegre, brilhante, infantil, brincalhona e, claro, que gosta de ajudar as pessoas ao seu redor. Ela se preocupa muito com seus aliados, tanto que ela até mesmo os cura sem nem mesmo pedir ou ser pedida. Ela vê um ferimento e simplesmente vai e cura eles. A bênção do pêssego dela se chama manipulação de fluidos corporais, que permite, é claro, ela manipular seus próprios fluidos corporais. Um dos exemplos é que ela pode soltar slime de sua pele, onde essa gosma que ela solta de sua pele, a torna basicamente invulnerável a qualquer ataque físico, seja socos, porretes, qualquer coisa que seja físico não atacará ela. Porém, por outro lado, a fraqueza dela são armas cortantes, como uma espada ou uma faca. Isso aí atravessa o slime como se fosse uma beleza. E, além disso, ela pode curar pessoas com a sua saliva. Então, sempre que ela precisa curar alguém, ela começa a lamber essa pessoa para, então, a curar. E, juntas, essas três seriam um trio principal de chukes humanoides. E, claro, aquelas que mais aparecem na obra. E, agora, sobre o objetivo delas, elas têm dois objetivos primários. Um é buscar a cura para si mesmas. Dentro da vila, existe uma garota com uma habilidade que permite voltar elas à sua forma humana, porém, apenas temporário. Então, elas estão procurando por formas de fazer isso ser eterno para se envoltarem a serem humanas. E o seu segundo objetivo, que não é a cura, é destruir tanto a agência ao Mioh, quanto as forças de defesa caso elas fiquem em seu caminho. Afinal, elas sofreram muito nas mãos deles. Então, elas precisam conseguir sua revanche. E, por isso, elas são inimigas dentro da obra, mas não são vilãs. Elas não são inimigas do Yuki, muito pelo contrário. Elas gostam muito dele e ele meio que se junta a elas mais pra frente. Mas, sim, elas querem destruir a organização e, assim, ter sua vingança. Mas, bem, é isso sobre as Shugus Hominoides por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Se curtiu, deixe o gostei aí embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem o meu conteúdo. Se puder, se inscreva aqui no canal para receber e assistir os próximos vídeos que eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui. Se inscreva no canal e ative o sininho.